E o auxílio moradia de 4.400 reais que contempla juízes e promotores em todo o Brasil tem causado indignação em todos os setores da sociedade. Em missa realizada na igreja de São Miguel Arcanjo no bairro da Moca em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti ligado a movimentos populares criticou duramente o benefício. Esses dias todo o Brasil se pergunta por que tanta gente não tem onde morar e os juízes recebem 4.700 reais de auxílio moradia. E até o juiz que é casado com uma juíza, que se acha a última trincheira da moralidade, eles moram em casa própria e os dois recebem auxílio moradia. Os milhões que os juízes recebem auxílio moradia, daria para construir mais de 50 mil casas para quem não tem onde morar. Um juiz, um desembargador que tem 60 casas próprias, 60 imóveis, ele recebe auxílio moradia. E o povo que está aqui na Bresser e que incomoda tanto a Moca, os que recebiam auxílio aluguel da prefeitura de 400 reais, foi cortado. E muitos que tinham conseguido alugar um lugar, voltaram. Vocês viram como aumenta? Está chegando daqui a pouco, chegando o Guadalajara. Por quê? Os que tinham auxílio moradia perderam os 400 reais. Se fala tanto da reforma da previdência, mas não se fala da reforma do judiciário. E para aprovar a previdência, serão gastos 320 milhões para comprar a consciência reta dos deputados. E para aprovar a consciência reta dos deputados.